Guia de início rápido Fixe o decalque de início rápido Para fixar o decalque de início rápido, primeiro certifique-se que a tampa da caixa de controle esteja limpa. Retire o adesivo e coloque sobre os interruptores. Ajuste os controles. Defina as posições dos botões e mude para as marcas verdes. Inicie a partir do controle superior. Gire o botão de controle superior chamado Threshold. Meia volta para o marcador verde. Isto deve produzir um leve zumbido de áudio, como um mosquito. Coloque o interruptor chamado Search Mode para a posição intermediária, General, conforme indicada pelo marcador verde. Ajuste o interruptor chamado Soil Timings para a posição intermediária, Normal, conforme indicada pelo marcador verde. Ajuste o interruptor chamado Ground Balance para o lado esquerdo, Tracking, conforme indicado pelo marcador verde. Ligue o detector de metal, pressionando e soltando o botão ON-OFF. Um tom curto será escutado nos fones de ouvido. Executando um Auto-Tune Fique segurando o detector de metal parado com a bobina sem tocar no chão, na altura da cintura. Pressione e solte o botão pequeno, preto, na caixa de controle chamado Auto-Tune. Continue parado com a bobina do detector de metal no ar. Depois de aproximadamente 60 segundos, 3 beeps serão ouvidos nos fones de ouvido. O procedimento de Auto-Tune está agora completo. Ajuste a otimização de solo Movimente a bobina para cima e para baixo. Escute a mudança de áudio. Enquanto estiver movimentando a bobina para cima e para baixo, pressione e solte o botão verde na empunhadura uma vez. Continue a deslocar a bobina para cima e para baixo até que o som se torne estável. O seu detector GPX está agora pronto para ser usado. Para melhores resultados, este procedimento de início rápido deve ser feito cada vez que você ligar o detector. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti